A iniciativa tem como objetivo orientar os comerciantes sobre os deveres e direitos no mercado de consumo, especialmente com a aproximação das festas de fim de ano, período que gera um grande aumento no fluxo de compras. A abertura educativa que está sendo promovida hoje aqui no Shopping Popular, ela faz parte do nosso planejamento de atendimento às festas de final de ano, às promoções que estão vindo a ocorrer nesse período. Então, o Brocon fez um planejamento onde a gente está fazendo um atendimento através de palestras a essas empresas para que possam preparar essas empresas para receber esse consumidor para fazer as suas compras durante o final de ano. As palestras estão ocorrendo desde o dia 4, ainda estão ocorrendo e hoje é a Blix. Vale ressaltar que a Blix não para no Shopping Popular, nós vamos escolher outros ramos para que a gente possa estar atuando de uma forma mais efetiva, trazendo para o consumidor, trazendo essas empresas, se deslocando até as empresas para que possamos estar fazendo esse trabalho, para que elas possam estar cientes do seu dever quanto fornecedor de produtos e serviços e o consumidor não possa vir a ser alisado. Durante a ação, a equipe de fiscalização observou que muitos boxes ainda não têm os preços devidamente expostos nos produtos. Essa falta de precificação pode causar mal-estar nos consumidores e até confusões, segundo o PROCON, uma situação que a instituição quer evitar. A expectativa é de que ao longo deste mês as fiscalizações se intensifiquem, de modo em que em dezembro, quando o movimento no centro comercial aumenta, os consumidores possam realizar as compras sem problemas ou desconforto. Como o nosso trabalho é um agendamento planejado, a gente verificou, pelo menos aqui no mercado popular, é que eles precisam atentar para o que nós chamamos de tabela de preços. A gente percebe que a grande maioria não coloca preços nos seus produtos e isso faz com que haja toda uma confusão no momento da busca. É preciso também, a gente identificou, que as formas de pagamento, o cartãozinho, mesmo sendo pequeno, se ele muda, se tem acréscimo ou não, porque o indivíduo pega um produto de 20 reais, nós pagamos 23,90, ele não vai querer. Isso causa um constrangimento. Então a gente precisa que haja informação e é um direito, desde que esteja informado, para que haja essa boa prática comercial. Durante a ação do PROCON, também foram distribuídos exemplares do Código de Defesa do Consumidor aos comerciantes. Nós temos uma lei que obriga todo estabelecimento a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Então o que o PROCON está fazendo durante essas ações? Disponibilizando esse exemplar do Código de Defesa do Consumidor, para que essa empresa já tenha esse acesso, já mantenha esse exemplar, de forma que esse consumidor possa estar tendo acesso, caso ele precise e solicite da empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.